O incidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Dois caminhoneiros vinham da cidade de Durante, do estado de Minas Gerais, com destino a uma usina de álcool em Nanuque. O caminhoneiro Cláudio Henrique Faria percebeu que o veículo de seu colega Carlos Eduardo quebrou subindo a ladeira da avenida Santos Dumont. Para evitar acidentes, Cláudio Henrique emparelhou o caminhão com defeito com seu próprio veículo. O condutor explica como tudo aconteceu. O meu colega vinha subindo a subida aqui da Santos Dumont e quebrou a transmissão do carro dele. E não deu conta de parar e veio voltando. E eu tentei, para ver que ia ser maior o estrago, eu tentei segurar. Segurei o carro meu, deixei bater e escurei o carro dele, para evitar maiores danos. De acordo com os policiais militares, a proporção do acidente poderia ser pior se não fosse a atitude do motorista Cláudio. A policial ressalta que as placas de sinalização, que indicam a proibição de tráfego de caminhão acima de 4 metros e com carga superior a 10 toneladas, que estão situadas tanto no bairro Israel Pinheiro quanto no bairro Vila Nova, estão deficientes, pois não indicam a localização dos desvios. O que de fato dificulta o entendimento dos condutores que não conhecem a cidade. Porque tem duas placas nas entradas da cidade, nas entradas das avenidas. Porém, não tem nenhuma sinalização de desvio. Tem só a placa falando que é permitido caminhões com menos de, ou até 10 toneladas, por exemplo, mas não tem indicando desvio. Inclusive, ali próximo à Lagoa, tem a sinalização, porém, já está em cima do desvio. Quem é de fora da cidade não sabe que aquilo ali é um desvio. Não conhece a cidade, então não pega o desvio. E acontece, a gente ouve muita reclamação dos caminhoneiros, que eles pedem ajuda do pessoal da cidade, alguns chapas, e eles indicam passar pela avenida Santos Dumont e Geraldo Romano. E aí dificulta a situação. Foi um fato que a gente já até questionou, porque tem só essas duas placas. Se o motorista entrar em qualquer outra via e depois entrar, por exemplo, na Geraldo Romano ou na Santos Dumont, passando por outra rua, por exemplo, passando por essas ruas que passam pela Geraldo Romano, faz esse cruzamento, não tem placa falando que é proibido. Então ela acaba entrando sem saber também. Os policiais constataram que as cargas dos caminhoneiros ultrapassaram o limite permitido, ou seja, as 10 toneladas. O caminhoneiro Cláudio lamentou a falta da placa de desvio na cidade. É complicado, porque a gente nunca vê, é a primeira vez que vem à cidade, não vê a sinalização. Não tem como. Na hora que nós viemos, nós já deparamos com o morro. Não tinha como voltar mais. Foi aonde o meu colega quebrou a transmissão do carro dele. A polícia acionou um guincho para liberar a via. Felizmente, ninguém se feriu. Os policiais estudarão com o prefeito a atuação de um projeto de sinalização de trânsito mais efetivo na cidade, para garantir a segurança da população.